Eita paraíso bom, compadre! Adoro Jamaica! Iara! Oi! Fum, porra! Arriba, buchacho! Dudududu, pá! Oi! Compadre! Oi, Jamaica! Esse paraíso tá de perna pro ar Do lado ratatado, outro tchá-tchá-tchá É coqueiro com granada, é swing com porrada No poder tem ditador, mas ele não tá com nada Não tá, rapaz, ele não tá com nada Não tá, rapaz, ele não tá com nada Eles querem que eu diga, esse senhor eu obedeço Afinal, é como diz o paraíso, tem um preço Prepara, não para Mostra a cara, minha joia rara É guerrilha na ilha, é o tchan em ara Prepara, não para Mostra a cara, minha joia rara É guerrilha na ilha, é o tchan em ara Vamos embora! Daqui eu não saio daqui, ninguém me tira Yara! Swing no tchan! A primeira regra é pra você se alistar É saber se esconder pra depois não se lascar E pra segunda regra não tem outro jeito não Tem que conhecer a ilha na palma da sua mão Na palma, é na palma da sua mão Na palma, é na palma da sua mão E a terceira regra não tem muito o que explicar Se a situação ferrou, você vai ter que improvisar Prepara, não para Mostra a cara, minha joia rara É guerrilha na ilha, é o tchan em ara Prepara, não para Mostra a cara, minha joia rara É guerrilha na ilha, é o tchan em ara Eu sinto Abarro, abarro, adelante, parelado Arriba, arriba, empinando na budita Abarro, abarro, adelante, parelado Arriba, arriba, empinando na budita Arriba! Prepara, não para Mostra a cara, minha joia rara É guerrilha na ilha, é o tchan em ara Prepara, não para Mostra a cara, minha joia rara Mostra a cara, minha joia rara É guerrilha na ilha, é o tchan em ara Cumpade Cumpade, em Jamaica Não é o nome dessa ilha Essa ilha é iara Maravilhosa Tá achando o que dela, papai? Eu gosto muito Não fica parado, não dá um lado é louco Pra quem desce a folga no jacaré é tronco Jamaica, o que que é isso? É Far Cry, cumpade Eu gosto muito Surah Música 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 Tchau.